Olá, em diferentes pontos do planeta estão a decorrer eleições, campanhas eleitorais e tudo mais relacionado, mas há muitas questões, muitas dúvidas sobre votar ou não votar. O termo desta semana é precisamente esse, votar, sim ou não. Para uns, sim. Para outros, nem por isso. E você, o que é que você pensa sobre isso? Sobre votar ou não votar em cada eleição que passa? Na verdade, temos ouvido muitas pessoas e elas dizem, votar para quê? Se tudo continua no mesmo? Em parte, pode ser verdade. Ou talvez não. Mas, o que é necessário é saber o que é que as pessoas pensam sobre o ato de votar, o ato eleitoral de cada país, de cada lugar, portanto, de cada nação do mundo. Votar ou não votar? O que é que você pensa sobre isso? Este é o tema desta semana, portanto, convidamos todos vocês a participarem deste debate. A nossa equipa vai estar, habitualmente, dentro do estúdio virtual. Você pode entrar no estúdio virtual através do nosso canal, que é o canal VWR Audiovisual, e aí participar, dizer o que pensa ou sugerir algo que você queira sugerir. Nesta semana, votar sim ou não? Vamos saber o que a nossa equipa pensa, vamos saber o que quem participar poderá pensar ou não acerca deste, vá lá, deste momento cívico, que é a questão de votar. É pertinente. É pertinente porque, como disse no princípio, em vários pontos do planeta estão a decorrer eleições, estão a decorrer campanhas eleitorais, como aqui nos Estados Unidos, aí em Portugal, já aconteceu, mas ainda há muita coisa para desenrolar relativamente à eleição que foi terminada há bem pouco tempo. Portanto, meus amigos, VWR Audiovisual é o nosso canal no YouTube. VWR Virtual Web Rádio é a nossa rádio onde nós transmitimos tudo, desde a música até o próprio estúdio virtual, que é quando nós entramos na segunda hora do programa, entramos em simultâneo com o nosso canal, e aí você poderá, então, participar, dizer de sua justiça. Então, vamos a isto. Vamos aos horários também. Referindo-nos a Portugal continental, serão 22 horas. Nos Açores serão 21 horas. Na Holanda, onde está uma nossa participante, uma nossa colega do estúdio virtual, serão 23 horas. No Brasil, serão 18 horas, isto é, o horário a partir do estúdio virtual. Vamos repetir. Brasil, 18 horas. Nos Açores serão 21 horas. Em Portugal continental, 22 horas. E na Holanda serão 23 horas. Estes são os horários, isto acontece no sábado. Em cada sábado que passa, aí estamos nós com o programa Isto e Aquilo, e o estúdio virtual, que é a segunda parte do programa, que entra em simultâneo no canal VWR Audiovisual. Portanto, meus amigos, deixamos aqui a dica, não esqueça, é fácil entrar no canal. Entre no YouTube, ponha lá VWR Audiovisual. É só escrever isso e estará em simultâneo connosco. Já sabe, a partir dos horários que nós aqui indicamos. Então, meus amigos, é tudo por esta semana. Até à próxima e aquele abraço. do tamanho da distância com isso.